. 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 Fizinha, chuvinha, tropeirinha aqui, pegando a caldo. Aqui é o nosso buffet, estou aqui na cozinha agarrada aqui também com as meninas. Agora que eu vim filmar aqui, olha que maravilha. Aqui vai para o alfasta que chegou agora, olha aqui que maravilha. Aqui é o almoço em branco, tropeiro, caldo, feijoada, cestelinha, costelinha, escondidinho, toque de legumes, lasanha porcionada, sorvonofre. Olha aqui, beleza. Porcionada aqui, olha para quem tem restaurante, é maravilhosa, não desperdiça nada, né? Já vem porcionadinha, tem no meu canal do YouTube lá, eu ensino a fazer ela direitinho lá. Aqui é o bananinho, o bolinho, o peixe, olha aqui que maravilha. Troquete, o bisquinho. Boa noite, vamos fazer o medalhão aqui, né? Seguidor aqui, mostrando direitinho. Vou fazer os medalhão aqui, para vocês, o filé, eu tirei a ponta e a cabeça dele aqui para ficar melhor, tá? Eu vou empalitar eles aqui, vou cortar, vou mostrando aqui. Eu cortei, olha, dois dedos cada medalhão, olha, beleza aqui. Eu fiz dois só maior aqui, olha, que eu ficar mais balançado, os outros eu fiz dois dedos, que deu três, olha, só dois também. Os medalhão, né? Eu deixei um que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Aqui, olha, vai fazendo, vai torcendo. Olha aqui, enrolando direitinho. Aí vem com o espetinho aqui, olha. Aí você espeta aqui direitinho aqui, vamos fazendo aqui, olha. Então esse aqui é o segredo, o sal, olha, que estiver grelhando, eu fecho, selo um lado e põe o sal. Selo o outro e põe o sal. Olha aqui, olha, presunto, mussarela, para nós fazer o que dá um molho de madeira que eu fiz, olha. Congelado, eu vou fazer lá no meu canal, tem lá também, o sal e molho de madeira. Aí nós vamos fazendo aqui direitinho, vamos mostrar para vocês. E aqui é a base, então. A Ju, feito um beguinho, põe uma cebola e põe uma base do arroz, não vai esquecer. Isso aqui é para ir incrementando, nós estamos incrementando aqui. É o molho de madeira, o creme de leite, o presunto, a mussarela, né? Direitinho. Isso aqui é para dar uma incrementada aqui, tá? Porque no restaurante você vai fazer isso, que você vai perder muito tempo. Então, bem prático o que vamos fazer aqui, olha. Isso aqui é a base, né? Daqui a pouco eu vou colocar o molho de madeira aqui, o creme de leite, o palmito picado. Aqui, olha. Cortamos o palmito aqui, né? Picadinho, cortamos assim. Para decorar o prato aqui. Vamos pôr o molho de madeira aqui. A pauta feminina está aqui, dando uma força aqui, olha. Vamos colocar o molho de madeira aqui. E vamos derreter ele aqui. Passa a passo aqui. Olha aqui, o molho de madeira, vamos derreter ele aqui. Se você não tiver a receita, né? Eu tenho no meu canal lá do YouTube a receita. Mas você pode comprar ele pronto, né? Fazer aqui. Vamos diluir ele aqui agora, esquentar ele. Para nós ir colocando. Pode colocar. Agora vamos pôr o creme de leite. Só o ouro aqui, né, por favor. Vamos pôr mais, tá? Vamos pôr mais aqui, tá? Olha aqui, vamos pôr o palmitinho agora. Vamos pôr ele aqui. Olha aqui, ó. Com a chapa aqui, vamos grelhar aqui os medalhão. Olha aí. Seu DVD está dando chute ali. Olha aí. Maravilha. Eu vou baixar o fogo, né? Para não ficar um... Fogo muito forte aqui. Para ele ir grelhando bem direitinho aqui. Olha aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. Vamos virar aqui, ó. Vamos pôr ele aqui. Uma rocinha da famosa. Eu sei que você está comparenda. A pia está no lugar onde está pronta. Leite de ano, parece? Não é leite de ano? Vamos virar aqui. Não, leite de ano, hein? É, da rocinha. É, da rocinha. Da rocinha, leite de ano. Vamos virar aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Vamos colocar o salzinho aqui. Salzinho, né? Do lado, né? Agora eu vou virar ele. Olha aí. Agora vamos pôr o salzinho aqui, ó. Minha assessora aqui, pausa feminina, está aqui. Auxiliando aqui. Eu estou chique hoje, hein? Depois é de ladinho, né? Vai selando lá também. E o presunto, eu cortei a juliana, né? Você sabe que existe, né? Esse corte, a juliana, bem estreitinho. Aí a moçarela ralada. Aí vamos colocar aqui, ó. Nós esquecemos o ingrediente que vai aqui, que é a ervilha. Graças a Deus que esqueceu. Aí a pau do menino gosta da ervilhinha. Aí, agora vamos... Misturar aqui, ó. Fazer o arroz aqui, o creme. Engroçar o creme aqui, para nós pôr o arroz. Vamos fazer a montagem do prato. A montagem que é bonito desse prato, viu? Você pôs sal do lado? Agora vamos pôr o arroz aqui, para nós... Com bastante alho, né? Bastante alho ali, né? Olha lá a pausa feminina. O segredo é fazer o arroz com bastante... Quimpeiro, alho, cebola. Tu tá aí, né, meu povo? Claro. A tesourinha de hoje tá maravilhosa. Ai, papai, vai vir, né, gente? Para ficar bem gostoso, né? Vamos fazer a montagem aqui, ó. Olha aqui, que espetáculo. Olha aí. Você não tá filmando, não. Agora vamos pôr os palmilhos aqui, ó. A assessora hoje aqui vai colocar os palmilhos. Por isso que tem que cortar na diagonal, para ficar bonito. Cortar na diagonal, ó. Tem que pôr uma flechinha no meio, ó. Sim, papai? É. Com esse jeito aí, ó. Não vai nem experimentar o arroz. Não, não precisa experimentar, não. Aqui tá maravilhoso. É, né? Olha aí. Vou pôr mais um aqui, né? Para ficar bonita. Boa tarde. Ficou bonitão. Olha aí. Olha aí, que beleza. Olha aqui, gente. Maravilha. Nossa garçonete aqui hoje tá chique, ó. Qualquer dia nós temos uma pausa feminina aqui, assim, não. Ai, papai. Para, né? Para. Aqui, ó. Aqui, ó. A mesa reservada de hoje aqui, no cheiro verde. Só o ouro aqui no povo. Aniversário aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, amiga nossa. Isso aqui é o escultor do Miro. Isso aqui era uma tábua de carne que eu ganhei. Aí eu fiz a escultura dela. Olha aí, que beleza. Pintou, né? E talhou e pintou. É tudo bem talhado aqui. E aqui, ó. A mesa aqui. A minha nossa tá montando. Eu vou marcar ela aqui. Ai, que beleza, gente. Só o ouro aqui, ó. Olha aí. Maravilhoso. A ela, hein? Maravilhoso. Maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. tropeiro, uma panqueca, boqueca que hoje eu fiz com camarão, que acendeu o camarão, camarão frio frango, isso que eu escondi aqui com creme de milho, né, fiz hoje de novo, eu gravei, tá lá no meu destaque, eu deixei lá, eu vou gravar pro canal também, espaguete, piquinho, quiabo, olha que beleza isso aqui. Boa noite, com esse frizzinho, hoje nada melhor do que um filézinho parmegiana, né, vamos fazer aqui hoje aqui, ó, não vou bater os filé, só tô abrindo os filé, né, normal, dando um corte nele aqui, não vou bater não, fica mais gostoso, pere os filé, né, só pere com sal fino mesmo, aqui tá o molho vermelho, já fiz lá no cheiro verde, fiz prontinho, lá no meu canal tem lá, olha aqui o molho vermelho, já fiz pronta no cheiro verde, ouvindo o Raulzito aqui, aí meu canal tem lá, né, você lembra o parmegiana que eu sei fazer lá, passo a passo. Vamos empanar, né, e eu bati água com dois ovos aqui, a farinha de trigo e a farinha de rosca aqui, vamos fazer o empanamento aqui agora, aqui, ó, vamos passar primeiro a farinha de trigo, né, aí vamos passar lá na aguinha com o ovo, a banhinha tá aqui, né, pra fazer o arrozinho, hoje tem a assessoria da pausa feminina de novo, aí, empanando aqui, ó, aqui empanadinho, agora vamos fritar agora, só o ouro por aqui, olha aqui, ó, fretinho aqui, arrozinho aqui, olha aí, prontinho, só o ouro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí